Foi uma reunião extremamente importante para o destino das decisões tomadas aqui na cidade, a participação do nosso comitê gestor da crise, que tem definido junto conosco todas as flexibilizações, todas as restrições que são feitas e nós fizemos questão de apresentar os números. A Ipatinga fechou com mais 24 casos nesta terça-feira, isso elevou o número de Ipatinga e do Vale do Aço, se tratando de número de casos por milhão de habitantes, que é o preconizado com um grupo de risco muito alto e o fator mais complexo de todos é o número de leitos, é que nós estamos atendendo toda uma macro região, ou seja, 35 municípios, nós temos pacientes internados, inclusive de regiões fora da MAP, como o INDEA, como o governador Valadares, e isso já está à beira da saturação, os nossos números de UTI. Covid, que já chega a 83%, e de enfermaria Covid, que já chega a 89%. Então nós estamos definindo quais serão as nossas próximas intervenções, inclusive com o hospital de campanha, que será colocado para funcionamento, mas o nosso grande problema, na verdade, são equipamentos para as UTIs. Não se encontra respirador para venda, o governo ainda não liberou aqui para a cidade de Ipatinga, e isso nos faz ter a certeza de que se nenhuma decisão fosse tomada, nos próximos cinco ou seis dias, nós já poderíamos ter o nosso número de leitos saturados. Então, nós tomamos uma decisão juntos, onde nós vamos, a partir desta semana, o comércio de Ipatinga, que não é essencial, passa a funcionar segunda, quarta e sexta, de 12h até às 18h. As nossas feiras passam a estar suspensas a partir de sexta-feira, para que nós possamos tentar resgatar e melhorar a situação destes números. E uma série de outras intervenções, como a alocação dos nossos túneis, dos nossos portais de sanitização. Algumas pessoas até levantaram, que a Anvisa disse que não tem eficácia, tem eficácia sim, ele não tem para desinfectação de pele, mas para desinfectação de roupa, de objeto, de sapato, de bolsa, ele é fundamental, e conseguimos também comprar equipamentos para montar a nossa primeira barreira sanitária. São uma série de intervenções, Ipatinga é uma das cidades que mais está fazendo teste, que mais está testando, por isso é óbvio que os números sobem, mas não só são os números que nos preocupam. Repito, a saturação de leitos devido ao atendimento a mais de 30 cidades aqui da nossa região. No decreto, que será publicado nesta quarta-feira, será também estendido a obrigatoriedade da utilização de máscara, mesmo para fora dos estabelecimentos comerciais. Então, passará a ser obrigatória em todo o território de Ipatinga, a utilização de máscaras. E a permissão do delivery, mesmo nos dias em que os serviços essenciais não estiverem funcionando, o delivery está liberado no intuito de manter mais aquecida a nossa economia.